Papo reto, sou pacifista Não parasita, meu mano zica Não tá na lista dos parasita Eu tô na lista, eu sou um allstar Mente mamba, mou bamba Não pisca, senão é toco Não brinca, senão é jogo Triplo, duplo, te banto, eu tô cumpro Quando eu levanto, eu já tô no toco Abro a boca e recebo ouro Quero nota, eu recebo em bolo Falo merda, então cê fala em dobro Falo memo, tipo nemo, procurando seu talento Eu não encontro erro, 404 Encontro seu 808 fora do pão Vê se respeita Numa mão agota e na outra bereta Numa mão mouse e na outra caneta Nunca se cale, senão já é perda Nunca se para, então se movimenta Em dia de luta o braço estenta Em dia de sangue a noite é vendeta Faço atenção que nada se esqueça Tenho certeza, inimiga da crença Cê quer flow, quer língua, quer nota, quer leite, quer beat, quer letra, tom toma Cê quer bala, quer chuva, tom toma Cê quer pala, quer pita, tom toma Cê quer flow, quer língua, quer nota, quer leite, quer beat, quer letra, tom toma Eu faço o que quero, então faço meu nome Independente, eu nunca fui um drone Nunca a cópia da cópia de um clone Ela fala o que tenta, ela fala meu nome Timbre da voz, tá gravado no fone Sou daqueles que tá sempre com fome Talvez se eu não fosse eu estaria mais longe Talvez seria mais um nome que some Cê quer bala, quer chuva, tom toma Cê quer pala, quer pita, tom toma Cê quer flow, quer língua, quer nota, quer leite, quer beat, quer letra, tom toma Cê quer bala, quer chuva, tom toma Cê quer pala, quer chuva, tom toma Cê quer flow, quer língua, quer nota, quer leite, quer beat, quer letra, tom toma Tchau, tchau.